Ah, tô muito animada! É, a gente tá muito animado, vamos conhecer o lago Blausi hoje. É o lago mais azul da Suíça. Solta a vinheta, não perde essa. Gente, lembrando que a gente tá usando todos os transportes produtivos aqui da Suíça. O Suispesa que a gente comprou. E cara, se você quiser saber mais sobre como funciona isso, volta e olhe o último vídeo da gente que a gente explica direitinho tudo que você pode usar com esse e quanto custa também pra comprar o Suispesa. Não vale a pena pra viajar por aqui. E só um p.s. que eu queria falar, cara. Cara, o transporte público na Suíça é um passeio à parte. Todo lugar é lindo, tipo, é só paisagem maravilhosa, sabe? Surreal. Acabamos de chegar no lago Blausi. Eles dão um mapa pra você saber onde se localizar e chegar lá. E a entrada custa 12 francos por pessoa. Não vale nada o Suispesa, eles não dão desconto. Mas é incluso um passeio de barco. É. Eu fiquei super animada, eu quero fazer esse passeio. E aí, gente, o que que tão achando do lago aí? Comenta aí, cara, se é o lago mais azul que vocês já viram. Porque, pra mim, cara... Olha, uma coisa que eu tenho reparado desde que a gente chegou aqui na Suíça, cara, é que o azul das águas, ele é realmente muito diferente. Eu não sei se isso é porque elas são normalmente formadas por degelo que vem das montanhas, né? Mas, cara, realmente é um azul muito diferenciado. E eu ia falar pra vocês, cara, o parque é bem pequenininho. A gente entrou no parque e logo já deu de cara no lago, né? E aí, diz que tem também uma fazenda de trutas aqui dentro. Tem spa, tem restaurante, tem hotéis aqui, pra quem tem mais plata aqui, quer ficar hospedado aqui, cara. Então, tipo assim, mano, é um ambiente, assim, é um banho de natureza, né, gente? É aquela coisa, assim, pra você realmente relaxar, sabe? Olhar os peixinhos, olhar as belezas daqui, né, cara? Não é um lugar, assim, de aventura nem nada, sabe? Tem algumas trilhas até, a gente vai fazer depois. Porque, como o parque é pequenininho, a gente vai tentar fazer as trilhas. Porque, como a gente tá sempre na correria, né? Às vezes a gente não gosta de fazer, tipo, trilhas muito longas e tal, porque elas vão acabar tomando o nosso tempo. Mas aqui parece ser bem pequenininho mesmo. Viajar pela Europa é sempre descobrir uma lenda nova, né? E aqui no lago não seria diferente. Eu acho que vocês conseguem ver, a lenda Pum tem a estátua de uma mulher. A lenda é que era um casal que vinha aqui todo dia pra namorar, pra passar o tempo junto. E, infelizmente, o cara morreu e ela continuou vindo aqui, mas dessa vez pra lembrar, recordar os momentos que eles tiveram juntos. e todo dia que ela vinha aqui ela chorava muito. E de tanto que ela chorou, o lago se formou e o lago é tão azul porque os olhos dela eram muito azuis. Inclusive, a lenda termina com ela chorou tanto, chorou tanto, que ela se afogou nas próprias lágrimas e no lago. E acabou morrendo no lago. É. Gente, olha que legal essa ponte, mano. A Luiza nem veio, né cara? Cagalhona, né? Mas olha que lindo, cara. Tem um rio que passa atrás do lago aqui, ó. Mó legal, véi. E é uma ponte bem fininha, ó. As pessoas tão até me esperando lá. Peraí, deixa eu passar correndo. Gente, o nome desse rio é Rio Kander. Eu não sei se a pronúncia é assim. Cara, eu não sei se vocês repararam. O fluxo da água tá muito baixo, cara. E isso é porque tiveram o verão muito quente e diz que o que mantém esses rios cheios é o de gelo, né? Então eles dependem, tipo, de muita neve que rola, tipo, no inverno. E o que aconteceu? Esse inverno não foi tão frio como normalmente eles têm, porque eles têm temperaturas de, tipo, menos 20 nessa região. E esse inverno eles tiveram, tipo, entre menos 5 e menos 9. Então eles não tiveram gelo suficiente pra manter isso. Então isso tá gerando até um problema de seca aqui nessa região de Interlaken, né? Na verdade não é Interlaken, né? Mas é toda essa baixada aqui que fica atrás dos Alpes. A gente tá chegando agora na Fazendinha das Trutas, mas antes tem um mostruário. Claro que mostra os animais da fauna da região. E aí tem, tipo, tem uns patos, tem umas focas. Tipo uma foquinha? É, tem, tipo, uns gantos. Inclusive, aqui tem um lobo. Assim, ainda tem lobos, né? É, ainda tem lobos, alguns. É muito improvável que durante uma trilha você encontre um lobo. Acho que é quase impossível, porque eles têm medo também, eles fogem. Mas eles existem, então tome cuidado. Então, cuidado. Assim, eu não sei se é um ganso ou uma foca. Tô só deduzindo, inclusive se você sabe. Não, não é. É um bichinho, tipo, meio castor, olha só. Se você sabe, conta pra gente. Isso aqui definitivamente não é um ganso, né, gente? Mas é uma ave bonita, grande. Flamingo, não sei. Flamingo que não é rosa, né? Sei lá. Esquilinho e aqui é o lobinho. Coisa linda, mano, o lobo, né? É linda, né? Pena que... E tem uma ave de rapina ali, grande, ó. Tipo uma águia. Uma coruja. Ah, uma coruja. Da hora. E, gente, esse lugar aqui, cara, a natureza é pura, né, Linda? Sim. Muito da hora. Olha quanta truta tem nessa fazenda de truta. É surreal, se prepare. Olha só. Fala aí, truta. Eu tô feliz. Só pra vocês se localizarem. A gente chegou por lá e aí a gente começou passando por lá, deu a volta, subiu naquela ponte. Naquela ponte é onde tem a estátua da mulher. E aí a gente continuou a volta no lago. Subiu ali que tem o outro rio com a outra ponte. Desceu na escorrega. E aí continuou andando até aqui. Aí a gente chegou aqui nesse lugar que tem essa visão bizarra. fica mais bonita ainda do lado de cá. Recomendo fotos aqui. E agora a gente vai continuar ali pegar o barquinho. Why does it matter? Malzinha pro lanche. Olha, já avisando, a única vez que a gente comia um restaurante aqui na Suiza foi no dia do Glacier. O resto a gente tá comendo tudo em mercado. Sanduichinho básico. É. E aí só que dessa vez a gente já tá comendo só salame e a gente comprou um smoked salmon, né? Pagamos 4,95. É, vale a pena, né? Pra dar uma variada. Pegamos um chocolatinho também ali. E o Rafael, ele não aguentava mais comer o meu pão sem glúten. Então ele comprou um pão diferente pra ele. Foi R$0,70 cada. E a gente também pegou um chocolatinho pra dar um pique que a gente merece, né? E foi R$1,20 cada. E cara, se você acha que o melhor desse vídeo já acabou, mano, vem com a gente que a gente tem uma surpresa pra mostrar pra vocês, cara. Que é muito especial. Estamos aqui em OEX alguma coisa. Não vai ficar na tela. E a gente vai pegar um cable car agora pra subir. Lá no topo tem a surpresa que o Rafael falou. O cable car pra você subir e descer custa R$30,00 por pessoa, mas com o Swiss Pass você tem 50% de desconto. Então a gente pagou R$30,00 pra nós dois. Super apena. Cara, olha só. Esse OEX, não sei o que, que a gente botou o nome na tela. Ele é um lago. Então tipo assim... E daqui dá uma hora e meia de caminhada. Então de lá de cima dá mais 30 minutos. Então vale a pena você pegar esse cable car. E cara, a vista deve ser impagável em cima de um Alpi, né? Tá com medinho, Luísa? Sim. Gente, eu não sei como eu sou uma pessoa que viaja o mundo. Porque eu tenho medo de tudo. Muito medo de tudo mesmo, assim. Inclusive, se você é uma pessoa medrosa, vai. Enfrenta que uma hora você consegue. Mas dá medo, vai com medo mesmo. E se você não é uma pessoa medrosa, deixa um like aí já. E se você não é uma pessoa medrosa, vai com a medrosa e vai dar suporte. Porque o Rafael é esse, ele me ajuda. Suporte psicológico. Eu tô chorando aqui já. Mano, tem um quadro através de você. Eu não quero ir atrás. Muito lindo isso aí. Gente, lembrando que você tem a opção de ir a pé, tá? São uma hora e doze pra subir isso aqui a pé. E cara, eu tô vendo várias pessoas. Mano, os suíços são trilheiros real, velho. É. Agora entendi porque eles usam aqueles bagulhinhos. Se você conhece, a gente sabe que a gente sempre fala que os suíços estão sempre com aquele pauzinho, sabe? Com as mãos. E é por isso. Mas... A gente só... Ali tá o slide atrás ali, gente. Era surpresa pra eles. Ah, acabou a surpresa. Nós vamos nesse bagulho aqui no slide, gente. Tcharam! Essa é a surpresa, gente. A gente vai nesse negócio. Uhul! Cara, quem procura no Instagram suíça, não tem como não lembrar disso. É muito show. É, custou seis francos por pessoa. Não tem desconto com SwissPass. E você vai uma vez. Se você quiser ir cinco vezes, você paga vinte e dois francos por pessoa. É. A gente vai uma vez só e... Mas vamos. Mas é muito caro. Quero muito, é muito caro. Tô subindo no negócio, gente. Nossa, velho. A Luiza tá lá na frente. Será que ela tá com medo? Começou, gente. É, cara, é tranquilo. Tipo, você tem um freio, tá ligado? Que você vai freando ele. Não, olha lá a Luiza. A Luiza não pega a velocidade, mano. SOCORRA! Vai, é muito legal, gente. Se a Luiza fosse mais rápido, seria mais legal ainda. Deixa rolar, deixa rolar. Uhuuu! Agora dá uma freadinha aí, deixa rolar. E aí, como é que foi, Aline? Muito legal, adorei a experiência. Cara, também curti muito. E tipo, tem um negócio que você pode frear, sabe? Acelerar e frear. É. Só que, cara, tipo, se você tá indo a primeira vez, você não consegue entender direito. Eu acho que por isso que é legal ir cinco vezes, que aí você consegue pegar a manha e se soltar. Não, cara... Ali no telefério, que eu sou uma pessoa medrosa, o que aconteceu? Eu freiei várias vezes. É. Porque eu tava com medo quando eu acelerava, porque ele acelera. Tem aquela parte que fica pra cima, né? Que ele faz assim. E aí eu freiei várias vezes. E aí o cara tava atrás da gente, brigou com a gente. É, o cara ficou bravo. Tipo, ele falou que, ah, que não era justo com... Ele falou que você tem medo, não é pra você ir. É, só que aí eu até fiquei bravo com ele, cara. Eu falei, cara, não tem nada a ver isso aí, né, mano? Tipo, se você tem medo, você tem que ir também. Tem que ir também, é. Você não vai enfrentar, tipo... E ele, tipo... E o cara com o filho, assim, daí eu falei, ah, mano... Mas é... É bem tranquilo, tipo... É bem tranquilo mesmo, assim. Eu só tava com medo mesmo porque ele acelerava. Mas eu iria de novo acelerando mais, sabe? É, e também a gente tava gravando, né, cara? Mas, cara, tamo indo caminhando agora pro lago, né? Diz que é mais meia hora de caminhada aqui. Vocês precisam ver esse cenário, gente. É bizarro. É surreal, olha só. Chegamos agora no Lago Oeste, né? É, que é o que a gente tinha falado lá no início. Só que é muito difícil de falar mesmo. Ou talvez a gente só não saiba a pronúncia, né? É. Cara, o lago é lindo demais, velho. Pra mim, o que é mais impressionante, tipo, é que ele fica realmente no meio das montanhas, né? E você pode ainda alugar um barquinho. E, tipo, dar uma voltinha com o barquinho e chegar até perto das montanhas e voltar. É. Cara, uma outra curiosidade que eu ia falar é que ele fica congelado por mais ou menos cinco meses do ano, né? Durante o inverno e tal, né? Porque é muito frio aqui. É os Alpes, né, gente? Não, e assim, no momento eu tô com muito frio e tem gente mergulhando. É, não, não. Mergulhar aqui tá loucura, mas tipo... Tá muito gelado e a galera tá nadando. É. Inclusive, o outro lago que a gente foi não pode mergulhar e esse pode. Uhum. Então... É, cara, e é isso aí, gente. É isso aí. Vamos treinar o vídeo aqui, mano, porque não tem como melhorar mais, cara. Eu acho que chegamos no ápice, né? O auge do auge do auge, não tem? Se inscreve no canal e deixa um like aí se você gostou. Até a próxima. Tchau. Tchau.